Graças te damos pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Ó Pai, mais uma vez, Senhor, para aprender um pouco, Senhor, desse programa, Recuperação Contínua, que o Senhor possa nos abençoar, Senhor. Que possamos estar, Senhor Jesus, com sabedoria, ó Pai, passando pelas etapas, Senhor, mantendo limpo, que é o primeiro propósito, é estar limpo, Senhor, fora do uso da substância, que o Senhor possa nos ensinar a manter o equilíbrio, o domínio, Senhor, sobre nossa adicção, que o Senhor possa nos ajudar em todas as coisas. Amém. O número 11 fala do poder da meditação. Então, a meditação, aqui, propriamente dita, ela não abrange a todo tipo de meditação, tá bom? Não está aberto a todo tipo de meditação. Essa meditação a qual nós estamos trazendo aqui, no Recuperação Contínua, ela é parte do nosso devocional. Entendeu? Durante as etapas, além da gente aprender um pouco sobre a nossa adicção, a gente falou sobre o despertar espiritual. E se há um despertar espiritual, há também uma vida contínua espiritual. Se você faz o devocional quando acorda um dia e no outro não faz, então, você é instável no seu devocional. Você não tem perseverança. Ainda precisa de um equilíbrio, precisa de um compromisso, precisa de manter. Porque se você, por exemplo, acabar as 15 etapas de recuperação contínua, sem pegar essa habilidade com o devocional, você não vai fazer lá fora. Não a faz. Isso daí não só é uma dificuldade para quem participa de grupo, estudando sobre a adicção, sobre a doença. Não. Isso também, em questão espiritual, em qualquer denominação religiosa, vai ter pessoas que não são disciplinadas nessas áreas, que vai ter recaídas fortes espirituais. Então, quer dizer, a recuperação contínua traz a importância do despertar espiritual contínuo, como se manter limpo da adicção. Então, o primeiro passo a qual nós tenhamos é acordar e fazer o devocional. Parte desse devocional, vamos botar assim, ou colocar uma ordem aqui. É por mim essa ordem. Cada um de vocês vão fazer a sua ordem. Você pode começar com a oração, falar sobre o seu dia, sobre o seu propósito. Quando você vai para responder o questionário semanal, você vai ter propósito, vai ter mudança de comportamento, coisa que você quer nova nessa semana. Então, o propósito é uma de semana. É de uma semana no questionário semanal. Isso aí é durante as 15 semanas do recuperação contínua. Depois o questionário semanal vai sair. Mas o devocional vai continuar. Então, quer dizer, vai continuar o inventário pessoal, que é as anotações. Vai continuar o seu questionário moral, que é a análise, que você ainda vai sempre estar fazendo sobre a sua vida, principalmente quando você anotar um comportamento do período destrutivo. aí você observa o comportamento, aí você fala, opa, esse comportamento é o mesmo meu da ativa, quando eu estava no uso de drogas. Então, quer dizer, se eu percebi esse comportamento vindo sobre mim, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, saber o que me levou a esse comportamento, para me ver se vou precisar de fazer reparo. Se eu fazer reparo, eu tenho que continuar dando manutenção naquilo que eu identifiquei. Então, você teve um diagnóstico de sua ação. Então, você vai agir para que isso não traz você, ou leva você à recaída. Então, quer dizer, esse momento aqui do poder da meditação, ele está fazendo parte do recuperação contínua até o resto da sua vida. para de fazer devocional para você ver o que vai acontecer. Não importa se você acorda tarde. Olha só, preste atenção. Se você acordou em cima do horário do serviço, que você faça o seu devocional menor. Mas refaça, você já está atrasado. Então, quer dizer, você vai lutar para ser pontual naquilo que você atrasou, mas aquilo que vai trazer o equilíbrio da sua vida, porque o adicto, ele não é como um cidadão comum, ele tem uma doença crônica, ele tem que ter ciência disso. Tem que ter uma ciência disso. Poxa, quem dera se a gente nunca tivesse feito uso da substância? Que maravilha seria para uma pessoa que não recebesse o diagnóstico de que ele está diabético, impertenço, que vai ter cuidado para o resto da vida. Então, na adicção, não pense vocês, que vocês vão ficar sem sentir vontade de usar droga, que vocês vão sentir bem, que vão estar já fazendo uso das novas habilidades, daquilo que você está praticando nessa nova etapa de vida, nova maneira de viver, nova linguagem, novo comportamento, automaticamente novos sentimentos. Então, nós vamos valorizar aquilo que é bom. mas não pense vocês. Se vocês deixar de fazer o devocional que vocês vão ficar de pé. Não pense vocês. Não pense vocês. Compromisso. Então, isso daqui é algo que vocês não podem abrir mão. especificamente sim. Porque é a primícia da sua reflexão. Com certeza que ele pode continuar várias etapas no dia. Ele tem que ser iniciar pela manhã. Entendeu? Antes de você fazer qualquer coisa, as suas primeiras ações, as suas primeiras palavras vão na sua vida espiritual. Entendeu? Sabe por quê? Deixa um dia de fazer o devocional. E anota esse dia. Quando você voltar a fazer o devocional, você vai ver que passou uma semana, passou 15 dias, passou um mês. Porque é espiritual. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer. Entendeu? Então, quer dizer, nessa oscilação de horário e mais com o compromisso que nós temos, eu seria hipócrita que se eu acordasse tarde, largasse o meu devocional e atender uma obrigação que era marcada. Então, se eu atrasei no devocional, eu atrasei em todas as coisas. Se vocês não tivessem essa disciplina, vocês podem ter certeza, vocês vão ter declínio espiritual. Automaticamente, as outras coisas vão se relaxando. Então, quer dizer, o poder da meditação vem nisso daí, porque não é nosso, mas a obrigação nossa é da gente cultivar. É eu e você que temos que cultivar esse momento. Entendeu? Deus sempre está pronto a nos abençoar, a nos direcionar. Não quer dizer que Deus está direcionando o dia, isso a gente fica isento de uma dificuldade. Não quer dizer que se Deus estiver conosco no dia, a gente está isento de uma circunstância da vida, algo que nós não esperamos e pode surgir durante o dia e atrapalhar a qualidade do nosso dia. Então, quer dizer, a presença de Deus não deixa a gente isento das aflições dessa vida. Presta atenção. Entendeu? Então, quer dizer, quem lembra de uma fala de Jesus, o líder espiritual, nosso líder? Isso aí. No mundo, tereis aflição. Então, quer dizer, não adianta. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que ter disciplina para ter uma vida espiritual. E dentro dessa disciplina vem esse passo, que é a etapa número 11. A décima primeira etapa, o poder da meditação. Vou ler um pouco aqui, e nós vamos falar mais sobre isso, até dar uma... Vou trazer um cronograma, uma noção de cronograma meu, de meditação, e vocês vão organizar o de vocês. Tá bom? se você chegou até aqui, você desfruta de um crescimento espiritual. Quanto mais aprimoramos o nosso contato consciente com o nosso Deus, através de oração e meditação, fica mais fácil dizer, seja feita a tua vontade, não a minha. Podemos pedir ajuda a Deus quando precisamos em nossas vidas, e nossas vidas melhoram. É fácil recairmos nas nossas velhas maneiras. Temos que aprender a viver as nossas vidas numa sólida base espiritual. para assegurarmos continuidade do nosso crescimento e da nossa recuperação. Então, isso daí é essencial. A gente aprender a viver e ter uma base sólida na nossa vida espiritual para que? Para o nosso crescimento. Então, quer dizer, para que a nossa vida venha melhorar e a gente tenha um crescimento na área espiritual, a gente tem que manter essa disciplina. É fácil recairmos nas nossas velhas maneiras. Temos que aprender a viver as nossas vidas numa sólida base espiritual. Para assegurarmos continuidade do nosso crescimento e da nossa recuperação, Deus não vai nos impor a sua bondade. mas podemos recebê-la. Se pedimos, geralmente sentimos uma diferença na hora, mas só mais tarde notamos a diferença em nossa vida. Quando finalmente tiramos os nossos motivos egoístas do caminho, começamos a descobrir uma paz que nunca imaginamos ser possível. Aprendemos que se orarmos com regularidade, não sentiremos dor com tanta frequência ou com tanta intensidade. Então, olha só, nessa fala aqui, a gente já percebe que no comentarista aqui, que estaremos minimizando uma dor desnecessária. Qual é a dor desnecessária para a nossa vida? Existe dor que não vai ter como a gente evitar. Uma circunstância da vida, uma morte de um ente querido, uma doença, um acidente, coisa da circunstância, mas existem dores que nós podemos evitar diante das nossas decisões e de nossos comportamentos. Quando nós fizemos um compromisso em recuperação contínua, que tivemos um despertar espiritual e aceitamos uma liderança espiritual, o que que acontece? A gente passa a ter compromisso com a nossa vida espiritual, é o que é ensinado, toda manhã você começa o dia com o seu devocional e do seu devocional vai ter os passos, vai ter a meditação, que essa meditação aqui é espiritual, é uma meditação bíblica, é a bíblica, aqui nessa apostila, eu coloquei a fonte de pesquisa teológica, bíblica, né, e pesquisa também de Bill Will, então, outras fontes de pesquisa, mas a base é bíblica, o nosso despertar espiritual é bíblico, então, quer dizer, a nossa meditação é dentro daquilo que a palavra de Deus vai trazer para o nosso dia, é a meditação principal, depois teremos reflexões sobre o nosso programa, sobre o que nós estamos estudando, mas antes de todo o estudo secundário, primeiro é o espiritual bíblico e a oração falar com Deus, você pode louvar, você pode dedicar um momento de culto a Deus no seu devocional, um louvor, meio louvor, um corinho, não sei, estar orando, escrever, eu tenho o hábito de escrever petições, né, então, todo ano eu tenho um livro, um caderno, cada ano ele é de uma cor, onde eu vou escrevendo algumas coisas principais, pedido principais, que dá para me saber dessa resposta, eu fico sabendo de resposta, de experiência, quando passa um ano que eu vou ler o livro de dois anos atrás, eu tive várias experiências, eu estava lendo uma das experiências, eu estava sem dinheiro para fazer o tratamento de três filhas minhas, e um tratamento caro, tratamento ficou quase dez mil reais, eu falei, nossa, como eu vou fazer esse tratamento, eu apresentei Deus o tratamento, eu sei que Deus entrou com providência tão grande, né, que eu fui ver o pedido tem mais de três anos, e tem quase três anos que as minhas filhas estão fazendo, estão finalizando, estão dentro da minha possibilidade econômica na época que eu pedi, eu não tinha condições, então, quer dizer, e outras coisas, que a gente vai relatar a Deus, e a gente vai ver depois, nossa, quando eu fiz esse pedido aqui, eu precisava de uma providência de Deus, aí depois você vai ver a providência, você vai ler, vai ver a resposta de Deus, que você já tinha até esquecido que pediu, sabia? tem muitas coisas que Deus responde, eu vou colocando um R no livro passado, que Deus respondeu, resposta de Deus, porque tem muita coisa que a gente fala com Deus, a gente esquece, e muitas vezes nós estamos tristes com alguma circunstância, mas desfrutando uma resposta de Deus, a qual não somos gratos, você sabia que hoje você pode estar desfrutando uma resposta de Deus, e não agradecer ele por causa disso? Você não ser grato a ele, você acordou desfrutando uma resposta de Deus, uma providência, e você não expressar para ele, obrigado Deus, estou vivenciando a providência que eu esperava, entendeu? Então a gente passa a ser ingrato, só um momento, fala a escrita de alguns pedidos principais é importante tanto para Deus você escrever, então quer dizer, eu sou difícil pegar alguma coisa de inventário, de inventário moral, tinha época que eu tinha frequência, aí eu até comentei de uma cura que eu tive no passo, de todas as vezes que eu passava perto de caco de cerâmica, meus dedos juntavam, eu podia estar dirigindo, isso daí me incomodava muito, eu via, mas eu fui expor detalhes disso aí, e voltar no passado, e eu presenciei muito pequeno, uma irmã minha subiu no vaso, ele quebrou todo, e eu presenciei ela se cortando naqueles cacos, e aquilo ficou na minha mente, mas quando eu não coloquei para fora, não lutei pela cura dela, toda vez que eu via um vaso quebrado, alguma cerâmica automaticamente, tinha vezes que eu tinha que parar o carro, fazia isso aqui, juntava todos os dedos, só o dedão que ficava assim, então, quer dizer, tem coisas que são sequelas de algo que aparentemente não é tratável, mas a nossa mente guarda tanta coisa, e muitas vezes a gente tem comportamento que é sequela de coisas que nós sofremos há muito tempo, então, quer dizer, através do devocional ou através do inventário, a gente pode alcançar essas curas, como nós lutamos para a cura do reparo, mas a gente pode alcançar outras curas, além disso, quer dizer, hoje eu tenho mais praticidade nos pedidos para Deus de anotação, só quando acontece algo bem extremo que eu vejo que tem alguma coisa a ver, eu anoto, entendeu? Mas, para você se conhecer em recuperação contínua, você vai ter que ter essa prática por um bom tempo, de estar escrevendo e de estar colocando o seu inventário moral para fora, o que está dentro de você no papel, para que haja cura, para você pensar sobre isso, para você ver se vai precisar de reparo, se vai precisar de você enfrentar isso, se vai precisar de você pedir a Deus ajuda sobre aquilo que está prejudicando sua qualidade de vida, entendeu? Então, são muitas coisas que vai vir para o nosso devocional, entendeu? Ignorar isso é ignorar os fatos que nós somos doentes da adicção, entendeu? Por isso que não é bom, é bom você não só ser ouvinte do recuperação contínua, mas ser praticante, tá bom? Então, por isso que durante o recuperação contínua, eu falo, os passos funcionam de fazer um por um, é bom vocês estarem aqui, mas toda vez que você perde um passo, você perde a linha do programa. Você passa a conhecer mais, mas não está praticando. Então, quer dizer, há uma exigência no programa, a disciplina. Se a gente não corresponder naquilo que é exigido, nós não estamos fazendo. Entendeu? Então, é complexo essa questão de praticidade naquilo que você aprende. Porque muitas coisas a gente gosta de ignorar, porque tem outras coisas que a gente vai dar prioridade. Mas, a questão do devocional tem que ser prioridade na nossa vida. Tá bom? Vamos lá. Continuar aqui. imaginamos ser possível aprendermos que, se oramos com regularidade, não sentiremos dor com tanta frequência ou com tanta intensidade. essa aqui é a questão da minimizar as dores justamente aquela que nós procuramos. Aquela que nós não se preocupamos em tratá-las. Entendeu? Então, tem gente que alimenta algo que vai trazer dor. Não elimina. Sabe que vai sofrer, mas continua com isso na vida dele. Então, tem algo que nos faz sofrer que a gente tem que abandonar, largar, desprender. Então, nessa nova maneira de viver, a gente tem que aprender isso e tem que ter decisões para isso. Fora do programa, existem incontáveis grupos diferentes que praticam meditação. quais todos esses grupos estão ligados a uma determinada religião ou filosofia. O endosso de qualquer desses métodos seria uma violação das nossas tradições e uma restrição ao direito individual de ter um Deus que vai além do nosso entendimento. Então, quer dizer, apesar de a maioria das pessoas buscam meditação em uma religião, uma filosofia, a nossa já tem uma definição em Cristo. Então, a meditação fora de Cristo para nós não é válida no devocional. Nós não abrimos mão disso, porque é o método cristocênico. então, a gente não vai falar assim, ó, você tem um Deus, você cultiva esse Deus. Nos grupos de anônimo, é relatado dessa forma, o poder superior, mas com nós aqui não, definimos em Cristo, tá bom? Vamos lá. temos um novo olhar a cada dia. Temos um novo olhar, vocês pegaram aí? A cada dia. Com a mente aberta, sabemos que se pedimos a vontade de Deus, recebemos o que for melhor para nós. Independente do que pensamos, esse conhecimento é baseado na nossa crença, na nossa experiência como adicto em recuperação. Orar é comunicar nossas preocupações a um Deus que está no controle de toda a criação. Às vezes, quando oramos, acontece uma coisa impressionante. Encontramos os meios, maneiras e energia para realizar tarefa que estão muito além das nossas capacidades. alcançamos a força ilimitada do que nos proporciona a oração diária e a meditação. Enquanto mantivermos a fé e a renovamos nos momentos tranquilos de meditação, a vontade de Deus pode tornar-se evidente para nós. Alcançar ou acalmar a mente através de meditação traz uma paz interior que nos põe em contato com Deus dentro de nós. O equilíbrio emocional é um dos primeiros resultados da meditação e de a nossa experiência confirma isso. quer dizer, com o passar de tempo aquilo que está na teoria vai ser prática. A sua experiência vai confirmar o que nós aprendemos em cada etapa. Se você praticar, você vai ver que isso vai fazer parte do teu dia a dia. Entendeu? Quando você orou para dormir preocupado e tem um dia com muitas demandas e de repente você para naquele momento espiritual parece que as coisas e você vai pegando e as coisas vão fluindo e muitas vezes Deus permite uma aprovação também, mas dentro da aprovação você já está preparado interiormente, você já está em paz. Entendeu? tanto pode ter bonância, bênção, como dificuldade que também é bênção nas nossas vidas, você vai estar em paz porque o momento de meditação com Deus nos traz paz para a alma. Entendeu? Então você pode ver para você ligar espiritualmente muitas vezes há dificuldade, você vai orar vem o pensamento da rua, vai orar vem uma obrigação, muitas vezes você leva um tempo para se concentrar em Deus. Entendeu? Então bom a pessoa que consegue dobrar o joelho e se ligar rápido, aproveita essa etapa, esse momento espiritual, mas vai chegar o momento que você vai tentar falar, falar, meu irmão, as coisas, a obrigação vai estar na sua mente, você vai levar um tempo para você desligar de tudo e concentrar na sua conversa com Deus. Da mesma forma a leitura, vai ter dia que você vai começar a ler uma coisa e aí um pensamento entra, aí daqui a pouco você está lendo um monte de coisa e nem sabe o que você está lendo, você tem que voltar lá em cima e começar de novo, aí você começa, aí daqui a pouco outro pensamento entra, aí você lê aquele monte de coisa e não sabe o que você leu, aí você volta, aí você vai observar que você ficou um grande tempo para ler um versículo dois, ou você leu muita coisa e não entendeu nada. Então, quer dizer, na leitura espiritual há necessidade de concentração. Quando você consegue essa paz de espírito, essa ligação com Deus, aí que vai fruir a paz na sua alma. Fora disso, não vai fruir. Você pode começar o dia, mas você não conseguiu fazer seu devocional. Mesmo que você tentou, você não conseguiu a ligação. Então, essa ligação é importante. Essa ligação é importante. A gente já teve relato de pessoas com tanta dificuldade de ligar, pegavam as duas horas antes, ficava o devocional de duas horas para conseguir 20 minutos de ligação. ou 10 minutos. Aquela luta. Aquela luta. Então, quer dizer, o que é natural está dentro da nossa orçada. O que é espiritual não depende só de nós. Então, o que vai precisar de nós? A disciplina e o compromisso. na sua vida espiritual você tem que ter disciplina e compromisso. Senão, as coisas vão só dificultando nessa área. Então, quer dizer, o que eu estou falando aqui é muito sério. Porque se você descuidar disso, você não vai ter vida espiritual. Você vai ter momentos espirituais. você não está vendo. Aí, quer dizer, com isso, a gente passa a ter prioridades que deveriam ser secundárias em nossa vida. Aí, a gente começa a ter comportamento inadequado a uma pessoa que está em recuperação contínua. é o que eu falei. Não mede o seu tamanho pela outra pessoa que não é adicta. Não mede. Não mede. Talvez você vá conversar com a pessoa, mas eu tenho tal disciplina assim e assim. Meu irmão, você é adicto. Você tem que ter uma disciplina rigorosa concernente ao seu devocional. Rigorosa. Entendeu? E uma, há uma necessidade por causa da nossa ansiedade até a gente chegar ao equilíbrio para a gente, para a nossa ansiedade não trazer, não tirar a nossa qualidade de vida. É igual, tem pessoas que não conseguem ter qualidade de vida por causa da ansiedade sem tomar o medicamento. Mas a gente consegue chegar a esse grau de paz que, indiferente do que a gente vai acontecer conosco, a gente vai ter paz para lidar com a nossa ansiedade. Isso sendo tratado no espiritual, na nossa meditação, meu irmão, vai suprir qualquer tipo de tratamento. A ligação no devocional vai tratar a sua ansiedade. pode estar alguém vai ouvir isso aqui, algum profissional na área, pode até criticar, até falar que pode ser uma fala irresponsável, mas a gente não fala só daquilo que a gente estuda, a gente fala daquilo que a gente vive. e o adicto tem praticidade de vida, ele pode falar o que ele está vivendo e dentro dos fatos não há argumento. Entendeu? Então, quer dizer, se você vive e tem uma disciplina concernente o seu devocional, você tem praticidade de vida e você sabe o que foi curado em você e o que está sendo curado. está bom? Então, conta fatos, não tem argumento. É por isso que eu não tenho medo de falar as coisas concernente à praticidade espiritual na rede social, no programa de TED, não tem medo, porque é a coisa que eu vivo. E convido pessoas a ter essa experiência de vida de praticidade de disciplina com devocional. Vamos lá. Nos momentos tranquilos de meditação, a vontade de Deus pode tornar evidente para nós. Ao calmar a mente, através da meditação, traz uma paz interior que nos põe em contato com Deus dentro de nós. O equilíbrio emocional é um dos primeiros resultados da meditação. É a nossa experiência e a nossa experiência confirma isso. Então, quer dizer, sua experiência vai confirmar sua praticidade dentro de recuperação contínua. À medida que buscamos o nosso contato pessoal com Deus, começamos a desabrochar como uma flor ao sol. Começamos a ver que o amor de Deus esteve sempre presente. Apenas esperamos que nós o aceitássemos. Fazemos o trabalho de base e aceitamos o que nos tem sido dado livremente a cada dia. descobrimos que ficamos mais à vontade com a ideia de confiança em Deus. Sabemos que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para o nosso bem-estar espiritual. independente do que um dia nos trouxe é certo admitimos a nossa impotência pois Deus é suficiente e poderoso para nos ajudar e nos mantermos limpos e a desfrutarmos o progresso espiritual. Deus está nos ajudando a arrumar a casa. Olha só. Não quer dizer que a gente passou a ter uma comunhão com Deus um despertar espiritual uma disciplina com devocional com vida espiritual não quer dizer que nós não somos impotentes diante da drogadição. Você já observou que alguns erros que nós cometemos não traz um declínio de base como a queda na adicção? Você já percebeu? O lápis pode trazer prejuízos pequenos aparentemente o lápis mas traz prejuízo e traz consequências mas a recaída faz com que a nossa base seja desmontada e muitas vezes a pessoa construiu uma vida profissional uma vida familiar uma vida religiosa e com a sua recaída ele perde tudo isso você vê que alguns erros você não perde muita coisa algum erro você perde muitas vezes é um amigo e você vai retratar para recuperar um erro você pode perder a confiança de um patrão você vai retratar para recuperar um erro você pode perder a confiança da esposa você pode retratar para recuperar mas quando você cai na recaída da substância toda a sua base abala profissional emocional financeira espiritual você já parou para pensar nisso? e nós estamos falando de praticidade de vida quem já teve estrutura de tudo e perdeu por causa de uma recaída tem alguém aqui? pode sinalizar? nós estamos num grupo então nós estamos falando aquilo que é real tem coisa que você retrata com uma pessoa com um patrão com uma esposa com um amigo com um colega com alguém da sociedade e resolve recair no uso de substância é abalar toda a sua base profissional emocional espiritual muitas vezes você já conseguiu na sua própria religião você conseguiu subir alguns degraus você recai essa base é abalada talvez você conseguiu alguma confiança na sua família na sua base familiar você recai ser abalado profissional e por aí vai por aí vai então quer dizer pensa bem gente tem gente que ignora uso de substância ah uso de substância é um é um vacilo como outro qualquer não é você sair da ativa está em abstinência por abster da substância você está construindo algo novo para você linguagem nova vida novos amigos nova experiência profissional nova experiência familiar nova experiência religiosa e por aí vai talvez você dê um vacilo lá na sua área profissional mas você não atrapalhou na sua área familiar e nem na religiosa você deu um vacilo na área religiosa não atrapalhou nenhuma das bases agora tem uma recaída e continua no uso contínuo ativo de substância para ver toda a sua base cai parou para pensar nisso e como você pode falar que a dicção é como outra falha qualquer então não podemos correr o risco de estar sem fazer a manutenção sem ter disciplina que é perigoso que nós perdemos é perigoso você perder tudo que você tem construído entendeu é por isso que vai ser importante nós vamos entrar na etapa 13 quando estaremos falando sobre os processos de recaída que você tenha noção disso para talvez um lápis em drogas você não reconheça como recaída muitas vezes pode fazer num lápis você ter alguns reparos que não abalem sua base mas deixa eu te falar se você tem ciência do lápis de droga e da recaída você vai arriscar porque quando a gente vai fazer o uso da substância você não tem como saber se vai ser um lápis ou uma recaída você não tem como saber vai ser vai ser uma roleta russa você pode usar e ter um lápis não abalar toda sua estrutura você ter alguns prejuízos mas que com pouco tempo você repara eles ou como você pode jogar tudo para o alto é como uma roleta russa o uso da substância então quanto mais disciplina para você lutar para não fazer o uso você está livre de uma roleta russa e pode ser uma ida sem volta quem sabe de história eu conheço várias histórias de uma recaída o cara perder a vida não deu nem para ele saber se ele é lápis na primeira noite de uso morrer e muitas vezes nós não paramos para pensar nisso acontece algo de ruim com a gente vem aquela vontade e você acha que o uso vai ser uma fuga é bom você gravar isso e colocar sempre no seu devocional que o uso é a pior coisa a atitude que você possa tomar a pior de todas as atitudes que você possa tomar o uso da substância vai ser a pior que você coloque isso em alta voz no seu devocional que você tenha um tempo que ela possa memorizar para quando você tiver bem fraco o seu subconsciente com a ajuda de Deus vem ecoar na sua mente o uso é a pior decisão que eu posso tomar pensa nisso pensa nisso e pode enquanto você está sano porque no uso você acaba tendo atitude insana comete loucuras por isso que você pode perder a vida pode perder tudo então enquanto você pode refletir pode trabalhar pode fazer reparo pode fazer manutenção vai pensando nisso que o uso é a pior escolha que você pode ter sabendo que ela vai ser o que vai trazer um alívio de um sintoma de abstinência o cara está doido com a pressão ele usa ele vai aliviar ele vai aliviar um sintoma de abstinência e vai colocar sua vida olha só até nisso aí é insano essa atitude o cara vai aliviar o sintoma de abstinência e vai colocar toda a sua estrutura de construção em cheque pensa bem vamos ler mais essa parte o poder da meditação diária você tem que trazer memória a essas questões momento nenhum da sua vida você pode achar que o uso vai ser uma opção o uso não é opção para adicto ah eu sou adicto eu usei não o uso não é opção o uso é a forma de você auto se destruir é a mesma coisa de você passar no tiroteiro e você ah não fui atingido mas continua passando uma hora vai dar ruim esperamos que você tenha aprendido o poder da oração e meditação com responsabilidade diante dos enfrentamentos da vida você vai desfrutar uma recuperação contínua com manutenções e reparo que te conduzirá no caminho de sucesso sem drogas olha só a gente em vez de falar sem erro não nós vamos errar no caminho de sucesso nós vamos ter muitos erros nós vamos aprender com os erros mas não pode ter drogas pode ter tudo quanto é erro você vai aprender com seus erros mas droga não é opção para nós substância química não é opção para nós é roleta russa é você entregar a alma para o diabo esperando ele devolver ele pode ir embora com ela pensa nisso você quando faz o uso é a mesma coisa você pegar a sua alma colocar na mão do diabo me devolve você não sabe se ele vai devolver pensa nisso você pode errar nós somos humanos vamos errar na área profissional vamos errar na área familiar vamos errar em sociedade vamos errar na área profissional ou na área religiosa vamos errar em qualquer área e nós vamos nós não vamos cometer velhos erros porque nós estamos em novidade de vida nós vamos cometer erros novos porque se você ainda comete os velhos erros é porque você não ainda está na praticidade da nova vida pensa nisso quando você começa ainda você começa velho erro mas vai chegar uma etapa que você não comete mais porque você já está em praticidade da nova vida então quer dizer esses novos erros vai servir de lição para um crescimento na área qual nós nem sabemos talvez um erro na área profissional pode ter um crescimento até mesmo na nossa área espiritual você vai aprender a lidar com a situação fazer reparo se humilhar e continuar de cabeça erguida naquela situação agora no uso de substância é como a roleta russa você não sabe se vai fazer clique ou se vai estourar os seus miolos toda vez que a opção é droga você imagina um revólver com alguns buracos sem bala e outros com bala e você vai pegar na sorte clique é insanidade meu irmão então o uso de substância para quem está em recuperação contínua não é opção o sucesso da sua vida você vai ter erros mas sem drogas entendeu como é importante você fazer seu devocional cultivar sua vida espiritual está acabando falta 5 minutos eu vou dar um cronograma que eu faço o cronograma que eu faço é com oração palavra e meditação da palavra escrita muito raro ter um louvor a maioria dos cronogramas tem louvor o meu inicial não mas o cronograma padrão em discipulados de disciplina por exemplo quando você vai estudar a disciplina de meditação nos princípios cristãos nos passos cristãos você vai ter um cronograma lá esse cronograma lá nesse curso por exemplo o curso mais conhecido de passos de João Xavier ele tem 20 minutos de oração 20 de palavra 10 de louvor e vai indo eu sei que finaliza em uma hora em uma hora finaliza mas você pode fazer um padrãozinho para você dentro daquilo que você vai se conduzir no aí o dia que você tiver mais apertado talvez você pode ter deficiência em uma dessas coisas mas você não vai deixar de fazer o devocional tá bom tomar disciplina que você tem que levar para a sua vida toda vez que você não fazer ó você fala tá faltando uma coisa em mim hoje você tem que sentir falta se você não fizer e não e parar um momento e fazer e no outro dia ter disciplina para fazer que isso daí vai ser importante para o resto da nossa vida porque vai ter uma hora que a gente não vai ter alguém para conversar vai ter uma hora que nós vamos nos sentir só mesmo que nós não estejamos a gente vai se sentir mas tem alguém que vai estar sempre presente quando você achar que está só e esse é o nosso Deus que vai estar presente então mesmo você se sentindo só quando você parar para falar com ele ele pode suprir algo que uma pessoa poderia fazer talvez você precisava de um abraço Deus pode te dar um abraço naquele momento você pode sentir um refrigério de um abraço você pode receber uma palavra de motivação você pode receber uma motivação para o seu dia ser diferente da parte de Deus então devocional tem que ter confiança em Deus e tem que ter ele como prioridade por isso que tem disciplina e compromisso tá bom vocês entenderam alguém quer fazer alguma pergunta no começo vocês podem ter alguma dificuldade mas continue insistindo que quando você ficar um dia sem fazer devocional claro que você não vai conseguir ficar mas quando você começar o dia e não fazer na parte da manhã mesmo você vai ser cobrado espiritualmente não tem como você tiver uma praticidade de vida devocional depois você mesmo não consegue fugir dele então faça isso ser parte da sua vida para você continuar em recuperação contínua e sua vida espiritual né equilibrada equilibrada com Deus vamos ficar sobre os pés você vê que o poder da meditação falou mais de oração e de palavra falou da nossa vida espiritual esse passo próximo que a gente vai ter é vamos ter algo importante que é o desprendimento daquilo que nós aprendemos para outro adicto que precisa então além da gente pegar um compromisso conosco Paulo Paulo essa semana ele está despedindo de nós né vai voltar para sua família é a última semana né Paulo acho que é o fim de semana agora vai estar voltando mas quando nós estávamos conversando eu não indiquei um grupo de ajuda mas Paulo já perguntou a mim já quer fazer parte na cidade dele de um grupo de ajuda e como a pessoa toma essa decisão você vai puxar alguém para lá né a gente vai entrar em contato desse grupo de colatina mas você vai puxar alguém e o passo 12 vai falar muito disso né então quer dizer essa etapa 12 mas a gente vai passar né vou estar conversando com Paulo então quer dizer vai ser a despedida dele aqui no grupo de recuperação contínua mas vai continuar a gente vai continuar mandando e ele vai continuar no grupo lá de colatina tá bom vamos orar e agradecer a Deus soberano e eterno e poderoso Deus agradecemos ao pai por essa etapa que fala do poder da meditação aonde exercemos a nossa fé no Senhor que tudo pode sabemos que é nem tudo o pai eterno que nos convém nem tudo que é nós temos a possibilidade de fazer é da sua vontade é da vontade do Senhor porque a nossa mente o pai muitas vezes nos engana o nosso prazer o desejo mas que venha sobressair o nosso compromisso o pai com o Senhor e principalmente esse compromisso de meditação que esse compromisso possa estar acima de tudo que é secundário para a nossa vida que realmente ele venha a ser primordial e o devocional vem apontar isso como compromisso da prioridade no Senhor e fortalece o pai cada um para esse compromisso fortalece o desperta ao compromisso do devocional o pai para que eles possam o pai ser envolvido no poder da meditação da tua palavra no nome no nome de Jesus amém e amém estou abençoado em nome de Jesus amém 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 Obrigado.